E olha, deve ser encaminhado para a justiça o pedido de representação contra uma mulher que teria difamado os pais da Bia, aquela menininha que morreu de leucemia no começo do ano em Rio Preto. A gente falou bastante sobre a história dela que comoveu todo o país. Bom, essa pessoa está acusando os pais de fazerem parte de uma quadrilha de sequestradores e por causa disso eles estão recebendo ameaças por telefone e pelas redes sociais. Olha só esse absurdo. Kleber Luiz conta pra gente todo esse caso. As lágrimas são de um pai que ainda não conseguiu superar a perda da filha, Bia, de dois anos, que morreu no começo do ano com leucemia e já está tendo de enfrentar uma outra batalha. Ele e a esposa estão sendo ameaçados por telefone e em mensagens postadas em uma rede social por uma jovem de 29 anos que faz acusações contra o casal. Os pais dela tentaram sequestrar a minha filha porque descobriram que ela é compatível, eles iam simular uma ocorrência porque o pai dela trabalha no SAMU e a mãe dela trabalha no hospital. A alça e eles iam simular essa ocorrência levando a minha filha para lá para ser retirada, a medula dela. Tiago e a esposa ficaram conhecidos no final do ano passado pela luta que travaram em busca de um doador de medula 100% compatível com a filha deles, Beatriz, chamada carinhosamente de Bia por todos que a conheciam. A menina sofria de leucemia desde os sete meses e morreu em janeiro deste ano sem conseguir o transplante. Por causa das acusações e da ameaça, um boletim de ocorrência chegou a ser registrado aqui na Delegacia de Defesa da Mulher em Rio Preto. A autora das mensagens já foi identificada e prestou depoimento. Agora, uma denúncia formal deve ser apresentada pelas vítimas e o caso vai para a justiça. A defesa deles entende que aqui foi feito por ameaça, por difamação, mas também a gente acredita ter uma calúnia aqui. Apesar de ter acontecido nas redes sociais que tem uma ampla divulgação, pode acontecer também por outros meios, né? E são todos tipificados como crime. Enquanto isso, a dor de ter perdido a filha se mistura com outros sentimentos, como medo e revolta. A gente tem medo de deixar as crianças saírem do portão de casa, de ir para a escola sozinho, deles saírem do portão da escola para ir para o carro. A gente está preso, se sentindo preso e coagido com medo de fazer alguma coisa com a gente ou com as crianças ou com a Juliane ou comigo.